E aí pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo da série Caçador de Reis, moleque. E, bora caçar umas reis aqui, bora ver aqui, mas antes disso, sabe comer, né? Não, não sei comer não. Aquele jabazal. Curte aqui, comenta, compartilha, que dá uma força do caramba pra gente. Então não se esquece de curtir aí, curte o vídeo aí. É você mesmo que eu tô falando. Se você não curtir, eu tô vendo, hein? Eu tô vendo isso aí, hein? E é isso aí. Chegando de enrolação, bora lá. E... não, não, peraí, 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 peraí. Fiz um Instagram, hein? Fiz um Instagram. Ó, segue lá. Segue lá, segue o Instagram aqui, ó. Vai ter umas novidades lá. Uns videozinhos curtos. E segue o Instagram lá. O Instagram, ó, tá aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é o Instagram. E comenta aí se você seguiu lá. Eu tô vendo isso aí, hein? Tô vendo isso aí... Ó. E é isso aí. Chegando de enrolação. Bora lá, bora caçar umas reis aí. Tomara que o vídeo de hoje dê bom. E não se esquece de curtir aí. De novo. Porque... É, dizem que ajuda, né? Dizem que ajuda aí. Então, curte aí pra ajudar o canal aí. Bora caçar esses caras aí, que esses caras, ó. Os caras tão invadindo boneade, cara. Não pode. Boneade, né? Boneade. Bora aproveitar enquanto a gente tem boneade. Porque eu acho que daqui a um tempo já era, né? Acho que vamos tirar boneade, velho. Vamos tirar nosso mapinha. Então, bora aproveitar aqui. Onde tá vendo, gente? É. Onde você nem te vi, cara? Eita! Tô cagado! Vem cá, vem cá! Ah, filha da p... Ah, eu vou voltar, hein? Vou voltar! Eita! Eu voltei! Toma! Peguei, peguei! Marquinhos, você deixou! Pega ele, pega ele! Opa! Opa! Sobe aqui, sobe aqui então! Sobe aqui! Não, sobe não! Tô zoando! Tô zoando! Tô zoando! Tô zoando pra morrer, véi! Noob Master! É! Vai, pega a flecha, pega a flecha, pega a flecha! Errou! Eita! Filha da mãe, eu volto! Eu volto, hein? Eu volto Eu volto Ahahahahahahaha O Tio chegando na área. Bande inimigo acima. Cadê? 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 O que é que dá? Filha da mãe. Inimigo chegando na A.O. O que é que é mentira? Opa. O que é que é mentira? O inimigo chegando na A.O. O que é que é que é mentira? O que é mentira? Toma Nossa velho Ah filha da Olha a língua Toma a bo... O maluco é brabo Vira velho O cara tá com aquela fleca Soltado inimigo Tá roubando Soltado inimigo Soltado inimigo Tá roubando Soltado inimigo Soltado inimigo Soltado inimigo Soltado inimigo Soltado inimigo Soltado inimigo Ah calma a peca com ela lá checa Soltado inimigo Toma Nossa velho Vou voltar Vou voltar Cara de bazuca Tem que apelar pra bazuca Ah Vou voltar Ah Ah mano Tô viajando Olha essa fleca Ah Vou voltar hein Eu volto Eu voltarei Aí Tô viajando white Vájando Trails A Outro Turma Fim T totalmente Ai, que é muito giro! Ai, olá cara, que nóis! Opa! O cara tá dando flechada também! Correi! Me ri de bobeira, bobeira! Ah, filho da mãe cara! Tá bem atirando com o meu fuzil fica fácil, né? Aqui, aqui, aqui! Ah, mano! Ah, mano! Aqui, aqui, aqui! Aqui, aqui, aqui! O preso não está! Então vem, então! Ah, mano! Aqui, cara! Filha da... Ah, caramba! Ah, bicho! Ah, não! Putz! Com o meu fuzil... Tá bem atirando com o meu fuzil fica fácil, né? Ah! Ah! Que merda! Ah! Que merda! Tá dando essa boa linha no PC! Ah! 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 Oh meu fuzil fica por o meu fuzil! Ah! 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 Um... Ah cara, que merda de flecha! Ah, nem te vi aí desgastar. Olha a língua! Suço do cara, rouba! Ah! Soldado, inimigo a caminho! Inimigo, cheio do nosso povo! Vem, esse cara é o rei... Filho da... Ah! Toma fachada! Vamos pegar essa desgraça desse cara! Ah cara, como é a A não? Que aí? Ai, ai! Ixi! Ah não! Ah, Zé Mineiro! É, pois é! Peraí que a gambiarra aqui... Pronto, peraí, a gambiarra deu ruim aqui! Hehehehe! 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 É... Pois é! Então galerinha, esse foi o videozinho de hoje aí... Deixa aquela curtida, comenta aí assistir até o final! Comenta qualquer coisa! Comenta qualquer coisa! Curte aí! Ajuda o canal! E segue no Instagram! Então, é isso aí! Valeu! Falou! E até outro dia! Ainda bem! Até um outro dia! Até um outro dia!